O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, anunciou um aumento de R$ 150,00 sobre o auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Com um acréscimo, o valor que antes era de R$ 800,00, sobe agora para R$ 950,00. Outro benefício foi a inclusão do percentual de 1,69% da revisão geral anual, a RGA, retroativo a 1º de maio. Segundo o parlamentar, tanto o aumento do auxílio alimentação quanto o reajuste da RGA não fere a previsão orçamentária da Assembleia em respeito aos limites impostos pela lei do teto de gastos públicos. O RGA também de 1,69% já estava previsto em todos os planos, na PEC do teto inclusive, então nós também estamos concedendo, fizemos uma lei aqui para se tornar isso realidade para os funcionários da casa de 1,69%. É a partir de maio que é a data base deles, que é o constitucional e a data base. A data base é maio, então eles vão receber, ainda que retroativo, que se não receber nesse mês vai receber em junho e maio, vai receber retroativo em relação a maio.